Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vocês vão decidir. Então, eu quis gravar um What I Eat In A Day, mas quis juntar com o Instagram Controla a Minha Vida. Por isso, vocês vão decidir, das duas opções que eu vos dou, é claro, o que é que eu vou comer durante todo o dia. Portanto, para começar, já vos perguntei o que é que eu ia beber de manhã, porque normalmente eu bebo sempre ou um copo de chá ou água antes do pequeno almoço. E vocês decidiram que eu vou beber um copo de água. Eu prefiro chá, sinceramente. Eu só bebo mesmo água quando estou com preguiça e acordo com sede. Mas, vocês decidiram água, portanto, vamos beber um copo de água agora. Hidratem-se. A primeira coisa que nós bebemos é muito importante, ou comemos no nosso dia a dia. Portanto, a água é uma excelente escolha. Se não gostam de beber água assim, podem colocar morangos, orgelá, limão. Mas não usem o limão como efeitos diuréticos, porque pode ser um mito. Dizem por aí que sim, dizem que não, não sei. A água só é o suficiente. E agora vamos ver se o bito não foi o caso. Não façam isto em casa, ok? São 9h39, portanto eu vou tomar um pequeno almoço. E vai ser torradas com queijo fresco, mel e oréguas. A outra solução, a opção, era banana, fruta com iogurte. Até agora não respondeu mais ninguém, portanto vai ser mesmo torradas. E adivinhei, também me apeteceu ao contrário. Portanto, não sei se o almoço, o jantar, vocês também vão decidir. E o lanche será tudo um tiro ao lado. Mas vamos lá, vamos fazer o meu pequeno almoço. Então eu normalmente, eu não meto o mel, uma torrada. Mas como este mel está assim um bocado espesso, eu teria de barrar primeiro. Porque normalmente eu meto as fatias de queijo, meto o mel e meto as oréguas. Mas vai ficar bom na mesma porque tem os ingredientes todos. Vamos comer porque já os tenho fome. Pronto, estou satisfeita. Agora, espero para o almoço. Vou por agora. Se vocês querem que eu beba limonada ou kiwisada, enfim, leva limão a mesma, mas é com kiwi. E também, se vocês vão querer que eu coma carbonara, massa carbonara ou pataniscas de legumes. Tipo, uma massa com legumes que frita, tipo panqueca. Provavelmente com salada ou a boas, ou os dois, não sei. Mas isso, pronto, depois é esse. E vou então postar isso agora. Que são 10 da manhã. Para ver as vossas respostas depois ao meio-dia, não é? É isso, bora. Então é agora meio-dia, vamos fazer o almoço. E foi 100% carbonara, portanto ninguém quis que eu fizesse pataniscas de legumes. Mas eu gosto. Pronto, vamos então fazer carbonara. Pronto, vamos lá. 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 em Kiwi. Portanto, logo vimos. Então agora temos aqui a nossa carbonara e vou almoçar. Então eu tive que arrumar umas coisas, entretanto vou fazer o lanche porque eu vou sair e vou levar o lanche comigo e até agora vocês só escolheram todos os panquecas. Eu queria muito fazer bagel, bagel, bagel. O meu hamster também sabia que vou dar isto. Hoje está difícil. Ai, peeps! Oi, peeps! Tudo bem? Bom, eu gostava a dizer que estive a arrumar as coisas para sair, envolver o lanche e vocês só escolheram todos os panquecas, tipo... Ok, então vou fazer panquecas de cacau para levar com Kiwi porque é a única fruta que tenho. Tenho banana, mas não gosto com panquecas. Ninguém escolheu bagel ou bigel? Bagel? Bacel? Não sei dizer, mas vocês sabem o que é que eu estou a falar. E ninguém escolheu isso. Eu, tipo, era a primeira vez que ia fazer essa receita e eu estou bem acesa para experimentar, portanto, não vai ser neste vídeo, mas no próximo vídeo eu vou experimentar a receita com vocês porque eu quero fazer, tipo, bagel, a massa do bagel quero fazer de raiz. Pronto, como vocês decidiram que eu como panquecas hoje ainda é mais rápido, mas até agora vocês estão, tipo, tudo ao lado. Ok, a carbonara e os pataniscos de vegetais era, tipo, 50-50 na minha opinião portanto, eu estou feliz que comi a carbonara mas, de resto vocês estão-me a deixar assim tudo ao lado. Mas pronto, então vou fazer agora as panquecas e vocês veem comigo. E aí 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 Música 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 São nove da noite, cheguei agora à casa. Eu perguntei-vos para jantar se comia sopa ou feijão com espinafres. Porque eu com a minha mãe ia fazer. Vocês escolheram sopa, portanto vamos comer sopa porque eu estou esfomeada. E vou fazer então um sumo de kiwi porque é o que me apetece. E vocês acabaram por votar mais sumo de kiwi ao longo do dia. Música 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 Então, jantei. Fiquei satisfeita. Amanhã vou acordar cedo. Este barulho é o lobster na rodinha dele. Música Música Música